Música Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui eu vejo com vocês O celular acabou de ligar a campanha do vídeo, mas ok Bem gente, eu estou aqui hoje para um vídeo super curto Que vai ser Passeio pelo server Bem, eu estou aqui no servidor Que eu encontrei, muito legal Que vai ter um vídeo novo aí no canal Hunger Games, que eu gravei aqui nele E provavelmente meus próximos vídeos de Sky Wars Serão aqui também, porque Cara, aqui é muito legal esse servidor Tem muitos minigames, se você olhar na lateral da tela Você vai ver que tem Sky Wars, Hunger Games, Survivor, Skyblock Kid PVP, GTA Op Factions, Factions E Prison Prison ali está em último Mas antes não estava, mas ok Eu pretendo trazer séries de algum desses minigames Se vocês quiserem Eu realmente trago a série e tal E tal, mas beleza Sky Wars já está quase 100% de certeza Que vai ser desse servidor agora que eu vou Gravar Vamos mandar por aqui, porque senão fica chato Só olhando para a minha cara de Steve Que não é a minha verdadeira cara de Steve Vamos dar uma volta aqui Factions, Open Factions Prison Bem, eu pretendo fazer uma série de Prison Porque Prison é muito legal Muito legal Eu quero que vocês apoiem Nossa, eu ainda estou doente Quer dizer, doente não Com alergia Bem, eu quero que vocês apoiem aí Para a gente jogar Prison e tal Que vai ser muito da hora jogar Bem, eu ainda não joguei nenhum minigame Tirando Sky Wars e Hunger Games aqui nesse Nesse server Mas eu pretendo fazer séries aí De alguns minigames Se vocês quiserem que eu faça uma série Do Survivor, eu faço Se vocês querem que eu faça realmente Uma série mesmo de Hunger Games Eu faço Sky Wars eu já estou fazendo a série Mas se vocês Quiserem mais vídeos ainda Quiserem mais alguma coisa Me desafiarem ao fazer alguma coisa no Sky Wars Por exemplo Matar todo mundo com a Vale de Pescal Que vai ser muito épico Matar todo mundo Deixa eu ver na ovada Matar todo mundo com bola de neve Deixa eu ver Jogar com as configurações secretas Eu faço tudo isso aí Uma outra coisa legal Que eu acabei de lembrar, gente É que esse server Me disseram, né Eu não tenho certeza se é Mas deve ser com certeza É o server Pirata original Resumindo Quem é do pirata E tanto quem é do pirata Quanto Tanto Ah Tanto quem joga No Minecraft pirata Pode jogar Quanto quem joga no Minecraft original Resumindo Todo mundo joga junto aqui Olha o Skyblock aqui Skywarder Skyblock logo do lado Carrega aqui a pasta Aí Se vocês quiserem que eu faça uma série de Skyblock Uma série de Survive Uma série de Factions Open Factions Uma série de Prism Porque realmente é uma série que eu quero fazer Mas eu preciso do apoio de vocês pra fazer Vai ser muito legal fazer essa série Sério E Vamos lá Fazer Ah, GTA Nossa, velho Fazer uma série de GTA Minecraft, tá ligado? Vai ser muito Vai ser muito épico Vocês comentem o que vocês querem Eu vou deixar o IP Desse 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 Servidor Aí Na descrição Do vídeo Vocês anotem Coloquem lá No seu Minecraft É Outra coisa Que eu queria chamar alguém pra jogar comigo aqui Sabe Jogar com alguém Porque jogar sozinho Às vezes é meio chato Então se vocês quiserem jogar comigo Então É Entrem em contato comigo Eu vou Deixar meu e-mail Na descrição também O e-mail do canal Na verdade, né Porque meu e-mail Eu tenho dois e-mails Do canal E o pessoal Olha que dá pra ver tudo Praticamente Não, não dá Queria ter aqueles arcos de teletransporte Que alguns servidores tem Pra me teletransportar lá pra cima Mas vamos subir É Sim Jogar com vocês aí Algum vídeo É Algum vídeo Nossa, velho Jogar um vídeo Tá certo Jogar um vídeo Vamos jogar um vídeo, gente Jogar com vocês aí Um game Gravar, né Jogando com os inscritos Talvez eu faça uma série disso Tá ligado? Mas eu ainda vou ter muitos inscritos Pelo menos não Quando eu postar esse vídeo Tô postando dois vídeos Hoje Porque Nesse dia aqui Porque Sei lá Eu tive tempo pra gravar Isso aqui É um vídeo bem curtinho Só eu falando as coisas Eu não consigo subvenciar Porque tá muito Tá dando muito lag Mas esse lag, gente Não é do servidor Quer dizer Tem algumas partes do servidor Tipo, às vezes Eu tô jogando Reggae Games E tá um lag danado Ele não consegue nem se mexer direito Mas é porque Sei lá por quê Mas Às vezes dá um lag mesmo Do servidor Mas Tipo, é quase nunca E é muito É quase nunca mesmo E é uma coisa normal, né Todo servidor tem que dar um lag Pelo menos uma vez E É... Eu ainda não entrei Porque eu pretendo entrar Pela primeira vez Assim no minigame Quando... É... Quando eu for gravar pra vocês Prison também é uma coisa assim Meio contínua E eu vou mostrar Ah, sim Deixa eu mostrar aqui Como é que funciona aqui, ó Tem esse graveto aqui Pra você tirar os players E recolocar Deixa eu ver Ali, ó Tá vendo aquele player Pronto Tirei Tá vendo? Liguei e desliguei Pra você jogar aqui Deixa eu ver Você aperta Você vai lá no chat E aperta Barra Re... Eita, eu vi errado Register Ah, eu não loguei Ah, eu não loguei Eu acho Barra Register Barra Aí dá um espaço aqui Escreve sua senha Aí você repete a senha no mesmo... Tipo, escreve sua senha Aí dá um outro espaço Escreve sua senha de novo Pra confirmar Aí você dá um enter e pronto Depois você pega Barra, login E faz a mesma coisa É... Basicamente isso É muito simples e fácil Entrar nesse server É muito legal Vou até Mostrar aqui mais ou menos Ah, tá Também tem isso aqui Eu não sei o que é Tem o server selector E tem o website O server selector aqui, ó Pra vocês Entrarem instantaneamente No factions Open factions GTA Prison Kit PPP Survival Skyblock Skywars E Hunger Games Vou... Vou dar o entradinho aqui Só pra poder mostrar pra vocês Eu vou entrar no... Ah Nossa, eu tô muito mal hoje Vou entrar no... Vou entrar no kit de PVP Porque kit de PVP é só PVP E você... Sai matando todo mundo Provavelmente vai dar um lag danado aqui agora Como eu disse Um lag danado E vamos pegar aqui um kit aqui Esse kit aqui São os meus únicos kits É essa espada aqui Com um monte de sopa E eu tenho uma armadura Deixa eu ver o que eu sou É... Full iron Com uma espada De diamante E a fiação 1 Que tirou 8,25 de dano É bem... É bonzinho o dano dela Aí a gente se joga aqui É... Você dá um... No pirata E até eu não ter o original Eu vou ter que gravar vídeos Minha capacidade de sobrevivência E selecionei um skin Like aí no vídeo É... Compartilha com seus amigos Por favor Vai ajudar muito no canal É... Favorite E se inscreve se você não for inscrito Ok? Valeu Fui